o Vamos dar com jeitinho? Aqui tá claro Com a corda dessa mão você fala que não tem corda pra segurar ela com a corda mais usada Perfeito Olha uma corda aí, Lu Com a mão dessa corda Você quer dizer, né? Tem que soltar a corda Cadê a outra corda? Cadê a outra corda minha? Você que sabe, você levou ela preta Que difícil Tem que tirar o papel dele aqui E olha o cabrecho dessa... É o cabrecho Olha, você tira o cabrecho dela Veja se você consegue direitinho pra sair pra não sair pra fora Vou deixar a água solta aqui dentro Vamos fazer a chiagem não é melhor não? Não adianta, né? Chiagem? O que é que é a chiagem? Vou dar um batinho pra... Vou dividir... ...como que... ...do... Se inscrevemos... ...como que você se encontra... Sejaolha pra ver Agora você... Então, a gente... ...essa é a vida... ...e a gente... Sejaolha paraaimer... ...e a gente... Pessoal fica de lá para você jogar aqui, eu vou fazendo o jeito que você já faz, fica de lá, bota de lá, viu? Vê pega, pega ou não? Já vai tocar para as mortas. E eu estou com medo demais dessa vaca. Como é que é? Você quer passar? Vai passar no pescoço nela? Calma aí, tem que passar para o lado de dentro da perna aqui, olha. Pega essa ponta aí, alumbra agora. Puxa ela, puxa ela. Vai puxar ela todinha. Tem que segurar aqui. O que é que é? A vata está ca... Oh, oh, estou aqui. A vata está morrendo também, Patião. Faz mal, né? É, mãe, ela teve morta hoje, ela... Aqui faz cruzamento aqui, olha. Segura ele vai jogar a outra porra, a outra cordinha. fait ja, econicamente é a mesma porra, quem dá? Se bloqueia, se bloqueia ... Para ser o mesmo jeito o mesmo daIE. Para ser cada uma porra. Isso bloqueia, pois é isso mesmo que a gente vai fazer. É para eu sair da barca de lá, e precisa erstmal palavras sacando uma boca porra. É para marcar la simply para eu ir�ia. Marquinhos, ela agora aí, agora, segura o que você deixa, por favor. Ela agora tem que estar amarrada aí para ela deixar. Amar, Loguinho. Segura aí. Você precisa ir para fechar aqui. O negócio é só puxar com um jeitinho, deixa eu pegar o cabo dela aqui, devagarzinho, para cair devagarzinho. Chega aqui Marquinhos, vai cair devagarzinho. Não, não precisa ajudar não, você fica de campo, ela deve cair devagarzinho aí. Aí. Não, você tem que ficar lá, olha lá a perna dela, porque ela vai quebrar a mão, Marquinhos. Toca um pouco, você vai quebrar a mão. Toca um pouco para frente. Frouxe a arceia do meio dela também, não quer dar a mão. Esse sistema de roubar, de roubar, você daí é animado, cavalo, ébra. Passa no pé, puxa no pé. Aí, tá vendo, deixou, não é cair de vezinha, mas vamos para dar remédio nela logo. É, me arrumar, me arrumar, me arrumar. Segura, só que é segurista, deixa eu arrumar. Carraba, cá, pá, pá, os dois dias aí, né. Ah, vai me arrumar. Não é, não é, não é? Não é, não é? Segura que ficou beleza aí, ó. Se não caiu, nem sofreu. Agora vamos fazer o mais rápido que eu vou ficar logo. É isso aí? Pode levar você aqui né, Matinho? Vou puxar o remédio aqui logo. Deixa eu ligar a sua ladeira. Deixa a ladeira tentando. Você quer fazer uma gorila? Não. Tocar essa ladeira. Não é bom maia ela não? Não é bom maia ela não? Não é bom maia ela não? E vai que ela vai tirar ela pra cá? É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É interessante. É interessante. É interessante. É interessante. Isso é interessante. É interessante. Chegou a noite. É bom. Não tem uma próxima próxima. É bom. É bom. Agora eu percoço aí. Devemos agora. E aí E aí E aí Peraí cá, se eu não tera, se o cabelo não tera, se o cabelo não tera esse aqui, não? Vou voltar ao normal, para ver se ela vier da PEC 512. Cuidado para ficar cedo aqui, hein? Vou tentar ver se ela vier da PEC 512. Cê vai ter? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cê vai vira linda. Agora eu vou fazer aqui, um negóciozinho. Agora fica estranhada demais, e parece que isso é pro chão. Cê vê assim mesmo, né? Cê vê assim mesmo, né? No final de ela bater, E aí, a batalha, né? Deixa eu fazer assim. E aí, a batalha ralada. E aí, a batalha ralada. Não pega a aveia, né? Meu Deus, não tem que ser cheio de vez, né? Não sou sangue, só sai dessa coisa. Vai ver o homem aqui, ó. Fica com medo de machucar a bichinha. Deixa eu pegar a aveia aqui. Só pode ser, na aveia. Só pode ser, na aveia. Só pode ser um pouco, né, na aveia, né? é um pouco mais refeito fica onde esse negócio está primeiro deixa o outro, não faz o que acontece não vai ficar na via a via aqui não fica primeiro mexer pode ficar só derr não sobe pode ficar só derr deixa ficar só um pouco só na via ajuda pode ficar normal pode ficar normal vai fazer isso sempre dá mais ajuda a um o remédio fala o certo é que a metade seria na via mas não estou dando com o outro estou com dó de machucar ela ajuda a um pega a outra a outra bola para mirar olha o que olha o ADR lá para mirar por favor não está aí não está lá em casa não aplica neles agora não está lá dentro está lá dentro pessoal não conseguiu acertar a via não nós estamos com dó não sei o que está acontecendo vamos aplicar mesmo sem medo olha a vaca lá dentro olha a água dentro da casa nossa senhora olha que está derrubando lá dentro estou falando de você e aí vocês e aí e aí e aí e aí e aí o efeito o exército não escuta o exército não faz tudo que se dá mais exército é comida é verdade, você falou tudo o exército não é difícil não tem injeção com comida nada vai vai que ela é uma ração é um é é é é é é é é E aí 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 hoje é ruim que é bom para puxar a dose completa hoje é bom para puxar a dose completa Eu vou passar essa aqui. Tá frouxe aí, deixa eu soltar ela. Tá frouxe. Só soltar a mão. Será que é manhosa, mano? Bora. Tá jantar não, tá vendo? Ai, é complicado mexer com o gado. É bem gozo do momento, né, mano? Isso é bem frio, tá vendo? Tá bem machucada, né, mano? Tá bom. Tá bom. Vamos olhar aqui agora pra lá, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Vamos levantar, vamos. Vamos levantar, minha filha. Ajuda aqui, Martinho. Depois vamos mexer. Eu vou aplicar meu coração. Vem casa essas aqui, perda. Vamos pra mexer. Vamos nascer. Vamos lá. Me pregunta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós já viveram em se tiver lá tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós já dizer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cê acha que foi a agulha né? porque senão pega na vez e escorrega essas guias de olho é desse jeito pessoal, nós fizemos o que pôde, galera agora eu vou levar ela lá para circular o sangue eu não consegui pegar o outro gado que estava tudo projetado aqui o gado infelizmente estranhou com a presença de mais pessoas aqui a não ser eu porque gado tem essa mania de estranhar mas agora essa vaca aí agora graças a Deus na causa dela mesmo e ela está bem recuperadona já acrediteu que ela não vai dar ela não vai dar muito trabalho não Marquinhos, agora que você remediou agora acabou, agora é só esperar engordar mesmo o menos fome está tendo mais agora com a ração 24% que nós comprou para ela aí não tem como ela não escapar, né? depois só você quiser ah tá olha a fome dela, está vendo? bora bora falou então galera, é isso aí aqui é o dia a dia na roça é isso aí, ó muita gente procura como é que é o dia como é que a pessoa na roça vive é desse jeito ir trabalhando aí, ó você vê os dois meninos já vai agarrar no símbolo de deslava falou então ô Marquinhos, obrigado você mais brechote tem me ajudado, viu? pessoal, o mais é isso aí galera se inscreve no canal fortalece a gente aí viu? vamos trabalhando junto aí falou então, obrigado tchau tchau